Fala meus amigos, tudo bem? Quando surge, eu queria pedir pra vocês o like, que ajuda muito aqui no canal. Ó, quem tá aqui, queria saber a sua opinião também. E eu quebrei esse vídeo em dois, um vídeo mais longo, tá? Vou pedir pra vocês compartilharem a ideia. Mas eu preciso fazer um complemento a esse vídeo de atualizações que tivemos, tá? Então, vamos lá. Quando eu gravei o vídeo, a declaração do Abel não tinha ido pro marca da Espanha, e agora já foi. Não tinha ido ainda pro Fantástico, nem sabia que ia pro Fantástico. Se eu não me engano, acho que o pessoal já tava comentando lá. A Ana Maria Braga deu resposta na segunda, que foi ontem. Então, assim, é só pra complementar e não ficar vazio. Sobre o Gabigol, o Gabigol basicamente é o seguinte, agora, nesse momento, é um péssimo gerenciamento de carreira que ele fez pra ele mesmo. Então, assim, o Flamengo não tem culpa disso, o Palmeiras tampouco. O Flamengo tinha colocado uma proposta financeira boa, que era de um ano, com 50% do aumento do salário, e ele achou pouco. Certamente, a proposta do Palmeiras foi pior ainda. Ninguém sabe em valores o que foi. Então, só pra deixar esse complemento aqui a respeito do Gabigol. Sobre a gente não ter feito o debate também da segunda sobre o Abel, em respeito ao aniversário do Palmeiras. Fui lá, comprei a camiseta e achei por melhor a gente não seguir com o tema. Não quer dizer que, tá? Não quer dizer que a gente não tenha a responsabilidade com o tema e que a gente não vá falar sobre o assunto. A gente vai falar. Só que ontem, eu achei melhor a gente tirar o pé, tá? Então, eu vou pedir seu like e até pra choro, sabe? Tipo assim, a galera, ah, pô, aniversário do clube, vocês estão ainda falando de problemas. Bom, então foi por conta desse motivo. Eu quero mostrar aqui pra vocês rapidinho o canal Amite, 1914, do Aldo, do Jaguarino. Veja só aqui, ó. Oposição define chapa para enfrentar Leila. E nesse vídeo aqui, vocês vão perceber que eu defendo que a Leila Pereira já está reeleita. Queria muito saber a opinião de vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal, mas tá aí, ó. A oposição definiu a chapa, que era o que precisava. Vamos pro vídeo. Assistindo o jogo lá contra o Flamengo. Mas assim, cara, vamos começar aqui então, já que esse arquivo também tá aqui no YouTube. Pedir o like de quem tá chegando. Inscreva-se no canal, ativa o sininho. E vamos lá pra mais um. E começar essa semana sem Palmeiras, falando de Palmeiras, né? A semana que a gente vai assistir a Copa do Brasil de casa. e, infelizmente, a Libertadores também mais pra frente, né? Então a gente vai falar da tal reeleição da Leila. A gente vai falar aqui dessa questão do Hendrick, tá? E aí eu vou passar... Isso daqui vai ficar exclusivo na twitch.tv.noqd por conta de direitos autorais. Então se quiser ver a minha opinião, ela vai tá lá em vídeo na Twitch, tá? A gente tá fazendo essa gravação hoje, 11 horas da noite do domingo. Ou seja, abrindo a semana, fazendo essa gravação. Um abraço pro Guto aí. Mas vamos começar. Tem também a questão do Gabigol, tá? Que a gente tava comentando há pouco. Gabigol, só pra quem tá chegando aí entender. A gente tava mostrando aqui, ó, o perfil do Gabigol. Eu nem sei se ele já seguiu o Flamengo ou não, tá? Só que olha o que ele fez aqui, ó. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele apagou tudo. Tá seguindo só a loja dele. Eu acho que ele já fazia isso, se eu não me engano. Mas ele apagou ou excluiu todas as publicações aí. Enfim. Depois a gente passa por isso aqui que é menos importante. Vamos começar pelo mais importante? O ano era 2023. E depois a gente escutou isso também do Abel. Após a lesão do Dudu, tá? Ó, galera, estamos exclusivos. Se vocês quiserem participar lá, tá? twitch.tv.noqd Ó, o ano era 2023. Aí a gente teve a lesão do Dudu. E a gente escutou o Abel falar em duas oportunidades, tá? Sobre o Hendrick. Hendrick que inclusive, ano passado, ficou marcado até a reviravolta do Palmeiras. Como jogador que ele inicia o ano titular, não sei se vocês lembram. E depois ele cai numa espécie de reserva. O Abel recebe alguns questionamentos. E um dos mais populares foi... Ele não tem facilidade de jogar em bloco baixo. E nisso, a gente pegou muito no pé do Abel na época. Porque a gente falou, como que ele não tem dificuldade de jogar em bloco baixo? Aliás, facilidade de jogar em bloco baixo. Ele tem dificuldade. E o Rony tem facilidade. Não era? Vocês lembram desse debate? Quando o Dudu machuca, eu publico um vídeo. Meu primeiro vídeo é Hendrick titular no lugar do Dudu. Faça uma adaptação do sistema. E acabou. Como a gente demorou pra descobrir o Hendrick como o substituto. E essa é a verdade que incomoda muito o Abel. Por sua vez, o Carlo Ancelotti, só ele que também foi jogador, treinador que dispensa qualquer comentário. Ainda mais quando a gente fala que a credencial do Abel são os títulos. Isso é inegável. A do Ancelotti, então, nem se fala. Ele disse que o Hendrick tem um potencial enorme na situação do gol. Mostrou todas as suas qualidades. Ele é muito rápido. Bom no controle. Chute poderoso. Essa é a sua qualidade. Ele é um centroavante de área. Porque em espaços pequenos é muito perigoso. Aqui, por exemplo, eu errei. Eu achei que o Ancelotti ia usar ele como primeiro, segundo atacante ou até um ponta. Porém, olha o que ele disse aqui que é o mais importante. Ele é um centroavante de área porque em espaços pequenos ele é muito perigoso. Olha o antagonismo. Uma vez, quando a gente pega o mapa de calor do Hendrick pelo Palmeiras, o Hendrick jogava mais ali fazendo uma composição de ala. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar no Sofa Score. E vamos ver se a minutagem do Hendrick, eu não vi isso aqui, eu quero ver junto com vocês. Se ela entrega pra gente alguma coisa pelo menos parecida com o que ele jogava no Palmeiras. E não só isso. Daqui a pouco a gente vai se apegar muito nesse trecho aqui, tá? O Real Madrid hoje é quarto colocado. Acabou de começar aí a La Liga, né? Então, não tem muito o que falar de projeção aqui nesse momento pro Real Madrid. E eu tô pegando aqui as estatísticas dos jogadores, tá? Pra gente entender como que joga, como que vai jogar, como que pensa aí sobre o Hendrick, tá? Bom, a gente não, não sei se pela minutagem, deixa eu ver se os outros jogadores têm aqui. É, o Hendrick, a gente, pelo menos pra essa partida, a gente não vai ter esse registro de mapa de calor pela, talvez a minutagem dele, que ele entrou aos 86, né? Então aqui, ó, se a gente clica no Mbappé, que ele entrou pra fazer a função do Mbappé, esse foi o mapa de calor do Mbappé. Então, como ele substituiu o Mbappé hoje, a gente precisa dar uma olhada a isso em alguns outros confrontos, pra gente entender, né? Agora, óbvio, óbvio, que mesmo que o Hendrick seja um jogador no ataque do Real, que vá fazer uma recomposição pela ponta, a gente sabe que o Real Madrid contratou ele pra ser uma referência, obviamente, pra buscar o seu espaço, isso vai levar um tempo. Eu acho muito difícil, inclusive, a não ser que tenha uma lesão Mbappé, ele se mostre um fenômeno, ele pegar uma titularidade. Caso contrário, ele vai ser um reserva. Agora, o que o Caputino tá falando aqui embaixo, uma coisa é ele ser um reserva do Mbappé, outra coisa é ele já chegou a ser reserva do Rony, né? Então, nessa questão aqui do Abel Ferreira, rapaziada, nessa questão aqui do Abel Ferreira, dá pra gente ver aqui uma diferença da escola de pensamento. E aí, cada um comenta o que vocês acham. Se vocês acham que o Abel tinha razão, que de fato ele é um jogador que não pode atuar no bloco baixo, tá? Ou, se quem tem razão é o Ancelotti. Comenta o que vocês acham. Inclusive, comenta aqui, pra gente ver durante o vídeo. Você acha o Ender que mais centroavante de área, ou você acha um cara mais de beirada de campo, e um jogador que tem dificuldade de jogar com bloco baixo? Comenta aqui, pra eu ver, tá? Porque o seu comentário aqui fica registrado lá no vídeo. A gente também tem esse vídeo aqui, que subiu o Alex. Hoje teve a festa comemorativa do Palmeiras, amanhã lança a camiseta. Eu vou ver se eu consigo trazer pra vocês aí, a análise da camisa também, se vale ou não a pena. Então, faremos aí no canal. Conto com a participação de vocês, tá? Leila Pereira discursou aqui pro público. E aí, o Alex do... Deixa a Leila falar. Desculpa, o Alex... Opa, vou colocar aqui. E aí? Parmeira TV. O Alex postou aqui, ó. A chance da Leila ser releita é enorme, hein? Se liga no vídeo. Então, tá aqui, ó. Três anos, um amigo comentou. Zero finais de Libertadores, zero finais de Copa do Brasil. E os títulos brasileiros, né? Óbvio. O clube tá cada vez melhor. É o clube social. O Rafael comenta. Dois brasileiros, isso é histórico. Olha, tem os torcedores pró-Leila aí, tá? Em seis anos, ela funda o clube. Esse é o meu medo. Meu medo é quando ela deixar o Palmeiras. Mas vamos escutar aí? Vamos escutar o que ela disse? Para a Leila falar, pera um minutinho. Um minutinho. Deixa a títia falar. A gente não pode deixar, não é passar, esquecer tantas glórias. São dois anos e meio que nós temos nessa gestão. Tem quase três anos, agora em novembro, termina o meu mandato. Com vocês. Se Deus quiser, eu vou dar confiança de vocês. E se... Mas foram três anos muito tensos. Foram três anos, gente, de muitas conquistas. Vocês sabem disso. Por isso que eu gosto sempre de relembrar as conquistas. Porque não são de sabores que aconteçam que vai nos tirar a energia, a nossa vontade de continuar conquistando. E também eu gosto de mostrar tudo o que foi feito. E não foi tudo, não, tá? Que eu não deixei porque senão o vídeo ia ficar louco demais. Mas todas as benfeitorias que fizemos aqui no clube, tudo para que vocês tenham um clube cada vez melhor. Vocês não acham que o nosso clube está cada vez melhor, gente? Deixa a Leila falar. E aí se trata, né, rapaziada, de clube social, né? Então, assim, definitivamente, o que a gente pode estar falando aqui. Ela tem todo mundo, quando se diz respeito ao clube social, em mãos. Ou seja, ela é a presidente do Palmeiras até 2027. E não tem como... Eu acho que já teve um apoio maior. O vídeo mostra muito característico ali um grupo de pessoas que são os apoiadores dela. Como tem em outras variáveis da nossa vida. Mas eu já vi um apelo muito maior em torno. Porém, ainda que esse apelo diminuiu, ela é a nova e a atual presidente e é a que vai continuar até 2027. E aí, quais as questões que eu quero abordar aqui de forma objetiva e rápida, tá? Primeiro, quais os, não medos, mas os receios que temos que ter? Principalmente pra transição de 25 pra 26, que é quando ela já caminha pra se desligar. Aí mora o perigo. Aí que mora o perigo, aí, né? Aí que é problema. Porque a gente precisa ver ações na prática em 2025 da valorização da camiseta. Então, isso é a primeira coisa que a gente vai ver. A segunda questão que a gente vai ver é... Esse elenco, no final de 2025, vai ter múltiplos jogadores mais velhos. E aí a gente vai precisar ver como que o Palmeiras lidou com a rotação de protagonismo. Porque tem uma galera do clube, da oposição, que defende que a Leila vai trabalhar futuramente pra uma suposta desvalorização do Palmeiras. E o que seria uma desvalorização? Um período sem título, onde o Palmeiras precise, talvez, recorrer a questões financeiras de antecipações. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Empréstimos, a gente tem que ficar de olho nisso. Novas dívidas que podem aparecer, como apareceram algumas. Por exemplo, o caso da Samsung, que é de gestões passadas. Não tem nada a ver com a Leila. A nossa relação direta com a administradora do estádio, porque hoje tem uma situação e depois a gente não sabe. A ligação que a gente ainda vai ter com a Leila no sentido da placar. Se depois que ela sair, a gente vai continuar. Se não vai, fora a placar, as outras questões que envolvem o Palmeiras hoje, que é de fundamental importância pra você, torcedor, saber, que é o caso do Avante com a PFISA, que é uma relação direta e comercial do grupo da Crefisa, que patrocina o Palmeiras e a Leila, diretamente nessa ação. Ou seja, é uma ação que ela vai permanecer depois que ela sair, ou a gente vai perder essa ligação comercial e vai ter que começar esse trampo do zero. Como que funciona esse projeto pra continuidade de uma suposta manutenção da situação no clube? Então são essas variáveis que me preocupam. Fora isso, a valorização de alguns jogadores, que pode acontecer em curso, ou seja, contratos atualizados, pode ter aí renovações com atletas mais velhos, a gente precisa ficar de olho qual o tamanho dessa renovação, se vai ser de novo por mais uma, por mais duas temporadas. Mas o fato é que ela tá reeleita, né? Ela é a presidente pra 2027 e eu acho que, mesmo com alguns fracassos desportivos, que é assim que a gente tem que tratar nesse momento, campeão paulista, mas saímos de uma Copa do Brasil e principalmente da Libertadores de uma forma mais precoce, porque o trabalho do Abel sempre entregou, pelo menos dentro da competição, uma longevidade maior. Agora, isso não me parece suficiente pra ela não ser presidente do modelo clube de futebol, né? Como a gente é um modelo de clube barra time de futebol, ela vai com certeza permanecer, porque o que dizem, né? Que eu não sei se é real ou não, mas dizem sim que ela valorizou o clube em alguns aspectos. Então é muito difícil imaginar que ela não vai permanecer. Pedir o like de quem tá chegando, deixa a sua opinião, se você acha que ela tá reeleita, se você tá satisfeito, tá? Comenta também o que vocês acham a respeito do Gabigol, que eu acho interessante pra gente ver os comentários. Em uma transmissão passada eu perguntei, acho que o momento do Gabigol afasta o Gabigol aí do Palmeiras, né? Eu vi pela reação da galera sobre o Gabigol. E a questão do Mauro aqui, que eu não posso publicar por conta das questões de direitos autorais e infelizmente a gente tem aqui nesse caso direitos autorais. O Mauro ele foi muito categórico aí nesse vídeo, vocês podem assistir o vídeo inteiro depois, tá? Que a gente vai ver aqui na roxinha, então quem tá no YouTube depois dá uma passadinha, tá? É N-I-O-Q-D, tá aqui embaixo, só colocar lá que você encontra o vídeo completo. Mas basicamente aqui ele foi bem direto e objetivo a respeito da Leila Pereira e a visão da Leila sobre a questão do Abel, né? O Abel, pra quem viu aí no período da tarde do domingo, ele pediu desculpa via assessoria e foi interessante, né? E a opinião do Mauro César e do Vampeta aqui foi interessante. O próprio Pilhado disse também que admira muito o Abel, mas que ele mandou mal. E uma coisa que eles colocaram nesse vídeo, que é o que a gente vai mostrar aqui pra vocês, passou desapercebida por 90% das pessoas, mas lá na nossa live não passou. Eu fui parando a coletiva, então meio que a gente não deixou passar nada. E eles mostram aqui nesse vídeo. Porque essa jornalista, ela fez duas perguntas e as duas incomodaram o Abel. E principalmente a segunda incomoda o Abel ao ponto dele querer rechaçar, ele dar uma risada ali da pergunta. E era uma pergunta também que era do interesse do torcedor, que é quando ele questiona os jornalistas a respeito de quem sabe o papel do treinador. Alguém sabe o papel do treinador? Lembra que eu falei assim, pô, eu vou tentar explicar aqui, na nossa live eu fiz isso. Posso estar errado, mas eu vou tentar fazer a minha explicação. Então, cara, basicamente, eu acho que agora é olhar como o Palmeiras vai lidar com mais tempo, porque é um clube acostumado a estar nos holofotes de mídia. Como é que o Palmeiras vai fazer pra gerar mídia? Só o Campeonato Brasileiro em oito meses, cara? Não preocupa vocês? Em oito meses é uma gestação, aí a gente tem só o Campeonato Brasileiro. Porque Paulista não empolga o torcedor palmeirense. Então a gente, inevitavelmente, vai olhar pro time com muita projeção pro Mundial de Clubes. Sabe? Então, assim, é... São oito meses dessa realidade. São oito meses dessa realidade. Como eu falei aqui no começo da transmissão, não sei se ele foi pro arquivo de vídeo, mas eu disse o seguinte, eu voltei dez meses no tempo. Quando o Palmeiras sai, hoje eu fui assistir as coletivas do ano passado, onde a gente estartou uma recuperação. Quando o Palmeiras sai da Libertadores da América, 2023 contra o Boca, o Abel... Primeiro, o Palmeiras tava perdendo também, coisa que não acontecia. O Palmeiras passou por algumas derrotas, uma delas pro Santos, que veio a cair, e a outra pro Atlético Mineiro, que estava subindo na competição. E o Abel, ele tava muito insatisfeito com algumas falhas da equipe, há dez meses atrás. E insatisfeito com algumas questões também. Só que, o Palmeiras não apresentou de pronto imediato uma recuperação. Dessa vez, a gente tem um campeonato onde o Fortaleza faz uma campanha, pra mim, surpreendente pelo elenco que tem. O Botafogo deu uma leve derrapada agora, e o Flamengo ganhou seu jogo. O retrato aqui, da tabela, hoje, ele é muito mais confortável do que há dez meses atrás. Muito mais. Porque há dez meses atrás, a gente tinha um time pré-campeão, e é coisa que a gente não tem agora. Então, a gente tem agora 44 pra 48, com um jogo a menos. Ou seja, o Fortaleza é o Botafogo da última temporada. Só que aqui é um trabalho longevo, é um trabalho que eu acredito que o treinador tem o elenco em mãos, e aqui embaixo não era. Como continua não sendo. O Botafogo, pra mim, aumenta suas chances eliminado de uma Libertadores. Em uma Libertadores avançando contra São Paulo Futebol Clube, eu tenho muita dúvida. São Paulo que, inclusive, perdeu no jogo de concorrência direta, e poderia ter complicado demais a vida do Palmeiras. Tá só a três pontos do Palmeiras. Flamengo, que ainda tem um jogo a menos, pode ficar com 47, que é o mesmo do Botafogo, a um ponto do líder. Hoje o Flamengo, pra quem não viu, ganhou com um gol ali. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas ganhou com um gol ali do... contra, né, do Red Bull. Teve até uma bola na trave também do John John, pra quem não viu. Mas o Flamengo foi melhor, o Bragantino não conseguiu... incomodar. Então a vitória do Flamengo não foi... foi merecida, mas veio de um gol contra. Então, quem são os holofotes hoje? Quais são os times a ser percorrido? Quem que a gente tem que mirar? Fortaleza, que tem um jogo direto, que eu acho que isso é fundamental, e o próprio Botafogo. Então, se falarmos assim de, ah, mas como que é hoje a briga pelo tricampeonato referente ano passado? Bom, a desconfiança é a mesma e o Abel sabe trabalhar isso. Ele sempre que existe esse ambiente da desconfiança, ele trabalha melhor do que quando é o ambiente do Palmeiras que vai ser campeão. Então, mas eu acho esses percentuais, se a gente fosse pegar ano passado, a gente não acreditaria no Palmeiras campeão, viu? Então eu não sei até onde a gente tem que levar eles em consideração, o percentual de título pra cada time. Podemos depois trazer pra live, a live do YouTube, mas eu não sei o quanto a gente pode levar isso campeão. Lembra a projeção do Rica Perrone, por exemplo? E aí, o que que aconteceu com a projeção do Rica Perrone? Ela apontava lá o Flamengo como campeão, deu Palmeiras. Hoje, se tem uma coisa positiva pra gente falar, são os confrontos diretos que o amigo tá comentando aqui. Então, primeiro tem os confrontos diretos contra os dois. E segundo, que o ambiente é o mesmo e a recuperação foi sinalizada antes. Então, esse é o aspecto positivo que muita gente cobra, mas peraí, não tem nada positivo? Não tem. Igual um amigo acabou de me mandar aqui, ó. Tá tendo perseguição com o Abel. Aí eu mandei, qual perseguição? Ele falou, galera tá toda no pé do Abel. Como se tudo fosse ele. Tamo junto, irmão, agora é apoio. De fato, agora é apoio. Mas o Palmeiras vai ter que saber lidar com esse negócio de ter somente o brasileiro com possibilidade de fracassar pra temporada importantíssima de 2025. Que é uma temporada convocatória pro maior campeonato, na teoria, o maior campeonato de clubes já feitos. Já feito. Porque não foi o de 51. O Palmeiras lá não fala do torneio mundial de 51? Ele foi um torneio grande, mas outras equipes brasileiras ganharam aquele mundial também, aquele formato ali. Agora é uma coisa muito maior. E que o clube como o Palmeiras não pode... Imagina, proporcionalmente, se o Real Madrid ficar só com a La Liga. Acho que a La Liga preenche, mas não preenche um clube igual o Real Madrid caindo numa oitava de Champions. Foi o que aconteceu basicamente com o Palmeiras. Se a gente trazer essa projeção pra cá, é uma coisa inédita. Eu sei que pra muitos ainda não caiu essa ficha. De que são oito meses pela frente. E por que eu falo oito meses? Porque começo de temporada não preenche o torcedor do Palmeiras. A gente sabe como que é. Eu tô falando por mim, mas eu tô falando também, de certa forma, por um coletivo. O jogo com o Palmeiras e União, São João, que na verdade nem joga União, São João, Guarani, Portuguesa, Mirassol. Não são jogos que a gente projeta a grandeza e logo também nos atrapalha pra um campeonato como o Mundial. Qual que é a nossa taxa de preparação quando os nossos confrontos vão ser esses 14, mais paulista e mais um início ali. Tudo indica o Palmeiras na Libertadores, obviamente, de Libertadores e um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Então, assim, essa forma precoce das eliminações certamente vai ter um dano futuro. Como minimiza esse dano? Como o Palmeiras fez aí contra o Cuiabá. Jogando bem, goleando, tentando buscar o título. Acho que isso tudo vai minimizar bastante esses danos aí de ter sido eliminado precocemente. Outra coisa agora também é ficar na torcida pra que não dê um tetracampeão. Que aí, no caso, é São Paulo e Flamengo. Acho que esse seria um dano maior. Porque a galera subestima o que seria, por exemplo, pra um Flamengo ou pra um São Paulo ser tetra. Ou o próprio Palmeiras. Vocês têm noção que vai demorar muito pra alguém superar? Claro que nada impede bater campeão, bicampeão de Libertadores. Mas não é comum. A gente mostrou nós mesmos que não é comum. Não é porque bateu uma vez bicampeão que vai bater duas, três vezes. Então quem pegar esse tetra aí, tem água limpa, cara. Vai morar nisso. O Palmeiras mora em títulos por menos. A gente não mora na questão do Abel que ganhou duas Libertadores, que são os dez títulos do Abel. Veja só. Imagina se a gente for o primeiro tetra e ele com três Libertadores. Ele sai do Palmeiras e volta a hora que ele quiser. E quem sou eu pra questionar? Então se essa Libertadores não ficar com o River, igual o Will tá falando aí, e ficar com São Paulo ou Flamengo, o dano é maior. Porque, cara, até você empatar e passar, e essas coisas são, sim. O clube pode falar, mas isso não é importante. É, pro torcedor é. Pra gente, lógico que é importante. Você falar, ah, eu sou o primeiro tetra. Claro que é importante, mano. Vai falar que vocês não queriam isso? Eu queria pra caramba. Lógico que é importante. Lógico que é importante. Assim como o tri mundial de um é importante, o campeão mundial do outro é importante. Quando um time se torna campeão pela primeira vez também é importante. Como foi o caso do Fluminense. Como é o caso do Galo. Então, obviamente, a gente tem aí, pelo menos, um aspecto positivo. Que é o Palmeiras já ter acenado uma recuperação pronta e imediata. Ainda que contra o vice-lanterna da competição. E, ó, pra quem chegou aqui no final do vídeo, comenta aqui. Cheguei no final. Só pra eu saber, ou então, comenta uma brincadeira aí de final. Porque agora a gente vai mostrar esse trecho do vídeo aqui. Tá? E quem quiser ver depois, meio que linkar uma coisa na outra. É só ir pra roxinha. E procurar lá o conteúdo que vai estar disponível. Então, pra quem tá no YouTube, comenta aqui. Chegou até o final. Tamo junto. Valeu. E até a próxima.